E aí pessoal, quero ver com vocês, hoje cara eu quero mostrar um negócio muito fofo para vocês, ele escapou aqui, então, chega aí velho, vem para cá, senão vai ficar muito fértil, chega aí mano, se prepara para a fofura do rano, olha isso velho, mano você tem que sentir o cheiro dele, velho, ele é muito fofo mano, ele é a raça mais cara que existe nos cachorros de raça, eu acho, eu acho, eu acho, mano, ele é tão peludo, dois meses, E aí pessoal, quero dar um abraço de vocês, eu sou muito fofinho, não sou, não quero dar um beijinho de vocês, Bom galera, eu queria demonstrar uma coisa para vocês, que é o seguinte, pera um instante Lucas, rapidinho mano, por favor, eu dou ele para você velho, não sei esperar, isso, bom galera, estou aqui na minha casa, vamos lá, é a minha segunda casa né, só que daqui a pouco eu vou viajar lá para o Brasil, estou aqui no Chile, só que quando está nevando, é frio aqui galera, eu amo esse cachorro, minha mãe disse que ele não vai ser preto, nem marrom, nem branco, ele vai ser cinza, porque aqui ó, aqui ó, olha aqui ó, está começando a ficar cinza, está vendo? aqui ó, aqui ó, nessa área aqui ó, você está vendo também Bernardo? Uhum, então galera, é, eu quero que vocês deixem aí nos comentários, do dedo, quero que vocês deixem aí nos comentários, hashtag Lhasa Apso, comenta, e depois, hashtag, meu doguinho novo, meu doguinho novo, eu vou amar se vocês fizerem isso mano, eu vou dar a bolinha para eles velho, e vocês vão ver, agacha aí que eu, vocês vão ver ele brincando com a bolinha, pega a bolinha, pega a bolinha, pega a bolinha, pega a bolinha, pegando a bolinha, ele está brincando a bolinha, mano, vamos lá velho, vê se esse cachorro não é fofo mano, olha, pega a bolinha, olha, olha, pode ir, Olha, mano, que fofura, velho Cara, se você gostou desse vídeo, mano Dá o like, compartilha esse vídeo com seus amigos Deixa aí nos comentários aquele hashtag que eu falei pra vocês Hashtag Lhasa Apso Se você pesquisa aí no Google, se escreve Lhasa Apso E hashtag meu doguinho novo Como eu mostrei pra vocês Isso aqui você já não pode comer, viu, cara? Isso aí você já não pode comer Bom, galera, não se esquece de me seguir lá no Insta, velho Que é Daniela, de Lira Minha mãe tem dois Instagram, um normal e um outro dos produtos que ela vende Bom, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Valeu, valeu Tchau Tchau Tchau